O que é cistite? É a infecção da bexiga. E é elevada a frequência? É impressionante, é bem elevada. Como regra, olha só, 40% das mulheres tem pelo menos uma cistite na vida. É bastante. Nossa, eu falo incrível. E na menopausa? Como fica? Na menopausa, essa incidência aumenta mais ainda. E existe a chamada cistite recorrente, que é o que acaba acontecendo na menopausa, onde você pode ter duas ou três infecções em seis meses. Pensa comigo, uma infecção a cada dois meses. Isso é que a literatura fala, mas eu vejo na minha prática que uma mulher não tratada, eu não sei se isso acontece com você, ou está acontecendo, ou já aconteceu, pode ter infecção urinária todo mês. Muitas vezes entra num quadro crônico que o ginecologista não consegue tratar, vai para o urologista e acaba ficando tendo um tratamento com remédio, porque não consegue sanar, não consegue resolver. E o que causa essa infecção urinária na bexiga? Essa infecção na bexiga, que é a cistite. O que causa? São bactérias, olha que interessante. De onde vem essas bactérias? A infecção é bacteriana. Presta atenção que eu vou mostrar. Pensa que tem um furo aqui, que é a uretra, outro furo aqui, que é a vagina, tá? E um outro aqui, que é o ânus. A vagina está aqui no meio. Olha que interessante. As bactérias do ânus, certo? E a mais frequente se chama Escherichia coli, elas migram, atravessam a vagina e entram no furo da uretra. Olha que coisa. É do próprio corpo. Você não pega essa bactéria de fora. Essa bactéria faz parte da sua flora intestinal. E a mais frequente, como eu disse, e responsável por 80, 90, é a chamada Escherichia coli, que ela, no seu intestino, no nosso intestino, no intestino de toda rainha, faz parte. Ela tem que estar aqui. Só que no intestino, ela não causa nenhuma infecção. E quando ela migra do intestino para a sua bexiga, aí sim, buh! Ela encontra condições adequadas para se proliferar. O engraçado das bactérias é que elas têm fíndrias. Pensa em umas garras. A partir do momento que elas sobem, essas garras delas, elas produzem uma cola. E essa cola gruda. Porque como que é a nossa bexiga? Imagina comigo. Pensa em uma bexiga de aniversário mesmo. Uma coisa assim. É uma película e dentro da bexiga de aniversário tem ar. A nossa bexiga tem o quê? Quando ela está cheia ou tem uma reflexão parcial, ela tem urina. Então, mas é uma bexiga. É uma camada fina que ela distende quando você tem um conteúdo líquido que é a urina. O que a bactéria faz com essas fibras? Ela tem onde? Ela tem que se agarrar nessa parede. Conseguiu imaginar? Alguma bola. Deveria ter trazido uma imagem da bexiga para vocês. Uma bola, a bactéria se gruda na parede. Quando ela se fixa, o que ela faz? Ela se multiplica, produzem toxinas, que são substâncias tóxicas, e causam uma inflamação no local. Por isso que cistite, ite, quer dizer inflamação, é a inflamação da bexiga. Mas onde é a inflamação? Já que é uma coisa assim, oca. Na parede, essas bactérias com essas garras, elas se grudam. Muito louco isso, né? Conseguiu imaginar como que acontece a infecção urinária em você? A cistite? Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.